O que é o Pesqueiro do Abobrinha? 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 O Pesqueiro do Abobrinha? O que é 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 o Pesqueiro do Abobrinha? O Pesqueiro do Abobrinha? O que é 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 o Pesqueiro do Abobrinha? Só quero baladeira, baladeira, bala Eu não quero uma cabobeira, eu só quero zoeira Ah, esse chamego é muito bom demais Hoje é o especial dele E você também de casa, eu quero falar sério com você É verdade, compadre Você quer lançar o seu CD? O Caipirão tá aqui pra isso Olha só, gente, ó Padronizada, sua festa vai ficar muito mais legal Ô Suzana, mostra como é que faz o chinelo aí pra nós Pessoal, nesse tempo de crise Nessas ondas de dificuldade financeira A Bom Sucesso tá aqui Oferecendo e criando equipamentos Pra que o senhor e a senhora possam trabalhar agora E passar um Natal tranquilo Um final de ano maravilhoso Veja como é prático, rápido e simples Fabricar chinelo dentro da sua casa E com a família toda ali Aumentando não só a renda de um Mas a renda da família em si Com essa máquina você vai poder fazer o corte da matéria-prima Vai fazer a estamparia que seria a personalização ao gosto do seu cliente Vai fazer a escariação e por último finalização com o encaixe da tira E o seu chinelo já está pronto Chegou a hora de você montar o seu próprio negócio sem gastar dinheiro Afinal, ela se paga Não é mesmo, Tute? E é verdade, gente, ó Padronizado, tudo em 10 vezes Ligue agora Eu estou esperando a sua ligação 10 vezes sem juros no cartão Ligue agora Bom sucesso Você viu como é que é fácil abrir o seu próprio negócio? É verdade, gente Agora é que dona Costa Ave Maria Comadre, tá dormindo mal? Comadre, agora eu tenho um colchão desde em casa Eu tive que dormir pra aprender como é que é Ô Gomes Solta pra nós aí Pra nós explicar pro pessoal de casa Como é que funciona esse colchão Que é uma maravilha Olha Eu te faço uma pergunta agora A você que está assistindo Qual é o móvel mais importante da sua casa? Eu mesmo faço questão de responder Seguramente é o colchão Sabe por quê? Porque quem dorme bem tem um dia muito melhor As coisas fluem A sua aparência fica melhor E aí a segunda pergunta Você sabe qual é a diferença de um colchão magnético Por um colchão comum? Aí eu trouxe ele aqui pra falar com a gente Gomes, qual que é essa diferença? A diferença é grandiosa Já começa pelo conforto O colchão magnético Sem trazer nenhum projejuiz A questão da ortopedia Ele traz conforto Pra que as pessoas tenham sono tranquilo Reparador E o colchão magnético Ele distribui o peso Pra que as pessoas mantêm sempre a coluna Coluna alinhada Sabe aquele negócio com um casal Um pés de 50 Outro de 150 Pesado interfere na estrutura do aparelho? O colchão magnético mantém sempre a coluna alinhada Trazendo uma posição ideal Pra que as pessoas amanheçam descansadas Agora, você que tem problemas de dores na coluna Que é o mal do século Dores na coluna Estresse, insônia, cansaço Presta atenção Que você vai comprar o seu colchão direto da fábrica E qual a diferença? Comprar na loja ou comprar na fábrica? A fábrica não tem intermediário Não tem revendedor Não tem lojista Isso favorece o nosso cliente na questão do preço A condição super especial Simples assim A fábrica não perde negócio E não perde negócio Agora vamos falar dos modelos, né? Tem quantos modelos a Fotomay? São 13 modelos de colchão Cama box, cama baú Medidas especiais Redondo Colchão com vibromassagem Com 21 tipos de massagem Você escolhe a massagem nos pés No quadril, no lombar, na cabeça Você aciona um comando de despertador Pra acordar a hora que você bem queira É a hora de conhecer o que é de melhor Na terapia do sono Numa condição especial E o revendedor vai até a sua casa Você não compra nada por telefone 12 vezes sem juros Cartão de crédito, cheque Ou boleto bancário Mas liga agora 0800-762-2000 É de graça Liga agora Porque quem dorme bem Com certeza tem o dia melhor E a Fotomay? É o melhor colchão do Brasil Mas liga agora Ah, vamos seguindo com o programa Porque a sua audiência é muito importante E com você, né meu amigo? Obrigado por você vir lançar esse CDzão Porque é o seguinte, gente O mundo, a estrada é cheia de espinho Mas tem sempre alguém que tem uma inchada Pra capinar como você, né? Boa sorte a você Que Deus te ilumine Nessa jornada Que é cantar as boas modas Que nós temos que apresentar aqui Que é isso Eu que agradeço por esse convite maravilhoso, né? Gravar com o Tute Quente Acho que é o sonho de todo mundo, né? De todos os cantores Eu que agradeço Oxente, fiquei chique agora Maestro, já que falou isso Deixa eu sugar esse menino Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota e consequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpa esse fechame Por me descontrolar assim É que a saudade É que a saudade tá doendo Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda De coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Ah, vem aqui, vem aqui Vem aqui, que sacana Américo, como é que tá a programação pra 2016, meu irmão? Obrigado a você Um grande empresário humilde Que ama o município de Quadra O nosso futuro é agradecer Que Deus dê muita paz Muita saúde Muita alegria pra nós Em 2016 Tá certo? 2016 tá aí Ele fez certinho Telefone pra show, meu compadre Vende seu peixe agora É só ligar no 011-994-11-8681 Ou acessar o site, né? www.zemicarneiro.com Maestro, solta porque o menino é bom É isso aí, galera SM Carreiro chegando no pedaço A rocha BQQ Eu vou fazer o show tremer Todo mundo ri à toa Hoje eu sou livre pra voar Namorar qualquer pessoa Vale o que quiser falar Eu não tô nem aí Ninguém paga minhas contas Por isso eu vou curtir Eu vou pegar mulher madura Pintelzinho se tiver Porque hoje eu tô do jeito Que a mulherada quer Fica jato e arrumado Boa pinta, elas gostam Eu não sou o Leonardo Mas não sou de Jornal Eu vou cair na bagaceira Só por tudo que vier A mulher brigou comigo Hoje eu vou pro cabaré Pode falar o que quiser Pois eu vou, tô ligando No peito das cabritinhas Eu vou acabar mamando Eu vou cair na bagaceira Só por tudo que vier A mulher brigou comigo Hoje eu vou pro cabaré Vale o que quiser falar Pois eu pouco tô ligando No peito das cabritinhas Eu vou acabar mamando Segura galera É sem mim carneiro Chegando pra ficar Eu vou fazer o seu primeiro Todo mundo rir à toa Hoje eu tô livre pra voar Namorar qualquer pessoa Vale o que quiser falar Eu não tô nem aí Ninguém paga minhas contas Só por isso eu vou curtir Eu vou pegar mulher madura Pintelzinho se tiver Porque hoje eu tô do jeito E a mulher nada quer Entraixado e arrumado Com a pinta elas gostam Eu não sou o Leonardo Mas não sou de Jornal Eu vou cair na bagaceira Só por tudo que vier A mulher brigou comigo Hoje eu vou pro cabaré Pode falar o que quiser Pois eu pouco tô ligando No peito das cabritinhas Eu vou acabar mamando Eu vou cair na bagaceira Só por tudo que vier A mulher brigou comigo Hoje eu vou pro cabaré Vale o que quiser falar Pois eu pouco tô ligando No peito das cabritinhas Eu vou acabar mamando Segura galera SM Carneiro chegando pra ficar Eita cabritinha danada Vamos mamar nos peitos das cabritinhas Que negócio é esse você? Rapaz que negócio é esse? Do Brasil inteiro ligadinho Eu só tenho a agradecer Vem aqui, vem aqui Fala aí como é Feliz Natal Um próximo ano novo Cheio de vida pra você A todos vocês Feliz Natal E um bom ano Muitos anos de vida Tutiquente Porque teu programa é muito bom E um abraço também Meu grande amigo Pique Massaro E também a cantora Que eu adoro muito Alô Andresa Aquele abraço de todos aqui Tá bom? É os dois que eu não gosto Andresa Pra você e o Pique Massaro Não é Feliz Natal Não é Feliz Ano Novo É felicidade eternamente Vocês dois Tá bom? Continue aqui no Tutiquente São meus amigos Tá certinho? Nós votamos Já Gente, nesse bloco A Bom Sucesso Tem mais uma grande novidade Pra você chegando agora Você gosta de pastel? De churros? Pois a Bom Sucesso Uniu em apenas um carrinho Essas duas delícias É o único carrinho Desenvolvido no Brasil Pela Bom Sucesso Que une essas duas delícias E vai fazer com que O senhor e a senhora Ganhem muito dinheiro Em praças públicas Festas E até mesmo Na porta da sua casa Pessoal Agora é a hora De ganhar dinheiro Com esse carrinho leve Prático e rápido A Bom Sucesso Tá aqui te oferecendo Essa grande oportunidade Que o senhor e a senhora Pode pagar em até Dez vezes Sem juros no cartão E assim Em pouco tempo A máquina se paga Eu tenho certeza Porque o lucro Dessa máquina É garantido É a única máquina Que é dois em um Une essas duas delícias E o senhor e a senhora Vai ganhar muito dinheiro Trabalhando em qualquer lugar E eu bebo pra dormir Acordo pra beber Atenção Brasil Lançamento nacional Do CD Zemir Carneiro Eu vou cair na bagaceira Só por tudo que vier Shows em todo o Brasil Com banda ao vivo Ou show acústico Zemir Carneiro Contatos 11994-118681 Zemir Carneiro O show que faltava Em sua festa Você gosta de comer bem Conheça o Cuxa Churrascaria Desde 1995 Atendendo o Serquilo e região Com o Selfie Service Mini Rodízio E uma variedade de saladas Com sobremesa Todos os dias E você empresário Conheça o sistema de entrega Que só o Cuxa tem Para a sua empresa Ligue 15-3284-1289 Cuxa Restaurante Aqui você é bem servido Rua Ouro Verde 220 Nova Serquilho Serquilho, São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping A preço de fábrica Promoção em todos os setores Da loja Calçados Roupas Cama Mesa E banho Dividimos em seis vezes No cartão Sem juros Mini Shopping Trevo Avenida Cristino Manuel de Miranda 1101 Porangaba São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping A preço de fábrica Américos Cereais Balança para 60 toneladas Secagem, armazenagem E beneficiamento de cereais Um trabalho em família Atendendo as grandes empresas brasileiras Hoje atua na venda de canjica branca e germe de milho Américos Cereais Rodovia Castelo Branco Quilômetro 150,5 Bairro dos Américos Quadra São Paulo Fone 15 3253-3253-1159 Conheça a Cerque Car Troca de óleo Aqui o padrão de qualidade E Jet Oil Iperanga Em nossa mecânica Temos serviços de suspensão Escapamentos Freios Limpeza de bico E higienização de ar-condicionado Cerque Car Avenida Presidente Washington Luiz Número 1432 Fone 3384-352 Cerquilho São Paulo Foi rapidinho lá em casa Sem perder tempo Gente, obrigado 2015 está quase se acabando Feliz Natal Um próximo ano novo dia de vida Festeje bastante Cachaça com volante Não combina nunca Tá bom, gente? Portanto, festeje Pede carona pro outro Vai de a pé Vai de charrete Mas nunca dirigindo Tá certo? Obrigado a você É isso mesmo, é verdade Por me Ó, me dá honra De ter um programa inteirinho com você É gente que acreditou no Caipirão E a rede de família de televisão Obrigadão Carinhosamente Vamos cantar mais uma? Vamos mais uma? Então vai Maestro É lançamento É aqui no Tutiquê Chega mais, gente Hoje o churrasco é com minha conta Hoje vim que a cerveja é de graça Lá na vila onde eu moro As minas são de arrepiar Botam frade provocante Só pra me judiar Tô pagando de gatinho Qualquer hora eu pego ela Bolei uma estratégia Pra dar uma sacada nelas O meu plano foi fazer Uma balada lá em casa Mas o espaço era pequeno Não cabia quase nada Foi aí que eu golei Na laje o puxadinho Exagerei na metragem Expliquei a minha laje Até a casa do vizinho Quando começou a festa Todos estão com a vontade A vizinha curiosa Quis conhecer minha laje Ela ficou encantada Com o tamanho da metragem Aí ela caiu de boca E começou a sacanagem Na balada da laje Tem churrasco e cerveja Carne boa vontade Piriguete princesa A garota da laje É pura tentação Vai tremer minha base E subir a tensão Na balada da laje Tem churrasco e cerveja Carne boa vontade Piriguete princesa A garota da laje É pura tentação Vai tremer minha base E subir a tensão O meu plano foi fazer Uma balada lá em casa Mas o espaço era pequeno Não cabia quase nada Foi aí que eu bolei Na laje O puxadinho Exagerei na metragem Estiquei a minha laje Até a casa do vizinho Quando começou a festa Todos estão com a vontade A vizinha curiosa Quis conhecer minha laje Ela ficou encantada Com o tamanho da metragem Aí ela caiu de boca E começou a sacanagem Na balada da laje Tem churrasco e cerveja Dá-me boa vontade Piriguete princesa A garota da laje É pura tentação Vai tremer minha base E subir a tensão Na balada da laje Tem churrasco e cerveja Dar-me boa vontade Piriguete princesa A garota da laje É pura tentação Vai tremer minha base E subir a tensão Ô Zemi Você tá aí em pé no palco É o seguinte Que história é essa Da garota da laje Aí a vizinha É por isso que eu coloquei câmera Tá certo É o seguinte gente Cecília Feliz Natal Um próximo ano novo pra você Obrigado viu Primeira coisa é amizade E você é sincera A gente fora das câmeras Viu gente Você não sabe o que ela luta E torce pra que tudo isso daqui Corra bem Não é mesmo Com certeza Tute Mas eu que tenho que agradecer Você também Você guerreiro Não desiste Tá aí com a gente sempre Moça só Deus sabe E você amanhã Tem muito bezerro correndo aí hein Amanhã tem Amanhã tem muito Muito boi correndo aí Cavalo pegando também E almoço Almoço Tem comida Tem Tem uma leitoinha Passarinho Tem E aliás Hoje gente O almoço aqui tá chique E eu e Zemir Nós vamos almoçar agora Que é sempre depois que trabalha Franguinho caipira É a coisa que o Zemir gosta mesmo É coisa de roça É coisa de roça Você tá certinho Você tá certo Só falta uma abobrinha picada Batida Tá bom O programa tá chegando ao fim Feliz Natal Próximo ano novo dia de vida Vem pra cá amanhã E Campinas Amanhã eu tô em Campinas No Dante Show Na nova aparecidinha Zemir O programa tá chegando ao fim Mas você que encerra Tá bom Eu vou encerrar Mas primeiro eu quero agradecer a todos O Abrobinha E toda a família dele Todo esse pessoal lindo Que tá aqui assistindo nós Quero agradecer a todos E um Feliz Natal E 2016 Que seja o ano de todos A Tia Bota no Chão Cowboy Se quiser ter mulher Além de ser bom de papo Tem que ter a catira no pé Mulher que passa sorrindo Quer ver a bota no chão Quer ver o mundo Catira E quem tem um bom coração Se ela estende o braço É só pegar sua mão Dançar a catira com ela Batendo a bota no chão A Tia Bota no Chão Cowboy Se quiser ter mulher Além de ser bom de papo Tem que ter a catira no pé A Tia Bota no Chão Cowboy Se quiser ter mulher Além de ser bom de papo Tem que ter a catira no pé A Tia Bota no Chão Cowboy Se quiser ter mulher Além de ser bom de papo Tem que ter a catira no pé A Tia Bota no Chão Cowboy Se quiser ter mulher Além de ser bom de papo Tem que ter a catira no pé Ela dança bonito Ela tem elegância demais Cowboy é guerreira É valente Nunca tira no pé